Olha, agora a gente vai mudar de assunto, viu gente? Uma série produzida aqui no Maranhão vem ganhando destaque no YouTube. Aí sim, no YouTube. É a série Diferentes, inspirada nos animes japoneses. A gente recebe agora, aqui na nossa casa, o diretor Antônio Coelho e o ator Adenilson Sérgio, que vão falar mais sobre essa produção. Bem-vindos aqui ao nosso Tudo de Bom. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Bom, então, Diferentes. O que tem de Diferentes na série? Eu começo a responder. Diferentes. É uma pegada a anime, só que com pessoas simples aqui da nossa cidade. Você não vai ver aquele ator, maiado, aquela atriz paniquete, não. Pessoas simples, imagina. Como é a atriz paniquete? É a cara do corpão. O pessoal gosta de dizer. Olha, a gente não pode fazer estrangeiros para a mulher. Presta atenção. Certo, então são pessoas comuns mesmo que vocês selecionaram como? A gente, a nossa diretora, fizemos várias entrevistas com pessoas que estavam no perfil do personagem. Entendi. É uma coisa meio futurística, assim, é, Adenilson? Na verdade, não é futurística. Uma coisa high-tech. É mais, assim, vamos ser, é, heróis Marvel. Ah, é? É mais, assim, numa pegada. Porque como perguntar a Sinagorinha sobre Diferentes, que tem Diferentes em tudo. É diferente em tudo, né? Nós estamos mais, é, destacando mais o personagem do que mais um, como se dizer, uma divulgação geral da cidade. Entendi. Mas se passa em São Luís. Vamos conferir um trechinho da série? Roda a VT, o pessoal de casa vai acompanhar aí. Uau. E se houver mais? Se isso for verdade, eu fico na vida. Tudo bem, vai. Caraca. Experto, ainda tem mais. Maldito tantas! Pai, o senhor está com a olhada preocupada. Vocês dois querem parar com essa brincadeira? O elenco, a produção, né? O roteiro, né? Essa parte aqui, assim, nós estamos desenvolvendo um sonho, né? A gente sempre gostou dessa área do cinema, sempre gostamos de... Vocês já trabalharam antes para o cinema? É. A primeira vez? É. Eu já produzi um próprio curta meu, já produzi, trabalho comercial e propaganda produzindo isso. E aí, quando eu conheci o Tote, eu conheci essa galera. Deu certo, a gente se juntou para fazer esse sonho, esse projeto de trazer... Entendi. E a primeira temporada, vão ter quantos episódios? Oito. Oito episódios. Saiu o primeiro que está disponível no YouTube. Sim. E aí, nesse primeiro capítulo, vocês podem falar alguma coisa, assim, do primeiro capítulo? O primeiro capítulo é mostrando as pessoas adquirindo seus poderes. Ai, que legal, gente. Adquirindo seus poderes especiais, vão ficar confusas. A pessoa que for assistir o primeiro episódio, ela vai se perguntar... Da onde estavam esses poderes? Entendi. Quem são os vilões? Quem são os heróis? Só a partir do segundo episódio... Os vilões ainda não apareceram no primeiro episódio. Não, já. É uma coisa bem Marvel mesmo, né? É bem Marvel mesmo. Uma coisa bem... O universo cinematográfico desses grandes super-heróis, dessas grandes indústrias, porque o cara está ali, é um cidadão comum, de bem, aí recebe um poder. Quem que dá esse poder para eles? É uma força misteriosa? São... Na verdade, na verdade é... Não, gente, vocês não querem contar nada aqui para a gente. Não pode. Na verdade, não é que eles... Eles descobrem. Na verdade, eles descobrem que eles nasceram, que eles foram criados. Eu acho épico aquele cara que sai do banho, vai escovar o dente, aí vai se apoiar na pia, quebra a pia e descobre que tem um poder ali, que é forte. Sabe? Tem tipo isso na série? Não quebrou uma pia, né? Um espelho, um espelho. Vão descobrindo, os poderes vão aparecendo. É a mesma coisa, se tu tivesse poder, de repente, se tu descobre, ou começa a ouvir o pensamento das pessoas, e achar estranho isso. É estranho. Você tem que primeiro aceitar que você tem um poder, que você é sobrenatural, e depois começar a conviver com ele. Deve ser bem interessante a ser mais... Mais uma coisa. Imagina, você, apresentador, se você tivesse poderes, o que você faria? É uma pergunta... Eu esconderia de todo mundo. Ó, é uma pergunta que a série está trazendo. O que você faria se descobrisse se tivesse poderes especiais? E o fato de ser diferente, né? Porque hoje a gente vive numa sociedade diferente de tudo, né? Hoje nós temos pessoas brancas, negras, amarelas, de todos os tipos de tribo, né? Então, mais uma diferença entre pessoas que vão ter conflito com o preconceito com os próprios, que são os vilões da história, né? Olha, eu agradeço a presença de vocês dois. Eu acho que agradeço. Quem quiser assistir, vai no canal do YouTube, aonde que é? No canal do YouTube. Pode colocar diferentes, episódio 1, que vai aparecer. Diferentes, episódio 1, que está disponível no YouTube. Já está disponível, já está com mais de mil visualizações já lá. Pronto. E aí, o segundo episódio, pessoal, assistiu o primeiro, gostou, já fica na expectativa pelo segundo. Queria agradecer a disponibilidade de vocês e queria ceder o espaço, caso vocês queiram pedir alguma espécie de incentivo, que as pessoas, não além de consumir o produto, que é a série, mas alguém que queira patrocinar, alguém que queira contribuir de alguma forma, porque vocês devem ter, precisar de cenário, de locação, tem ator, tem figurino. É uma série de gastos para que resulte nessa obra. Eu queria que vocês usassem esse espaço para, de repente, conseguir alguém para apoiar a ideia de vocês, que, a meu ver, é muito boa. Obrigado. Tipo, a gente queria pedir que as pessoas fossem lá, porque eu acho que a melhor contribuição que as pessoas têm é assistindo a série. Assistindo, assistindo. A gente não está pedindo nenhum dinheiro, nem nada. A gente só quer que você vá lá no YouTube, assista a série, divulgue a série, dá para os seus amigos, porque a gente olhou a configuração, a gente vê que entre 34 anos de idade, por 40, é os que estão mais assistindo a série. Entendi. Então, a gente pede, é isso, que as pessoas vão lá, assistam a série. Tem o Instagram aí, né, gente? Tem, de fato. Tem o Instagram, vai aparecer aqui embaixo, para você ir lá, se quiser mais informações, e também para ficar por dentro dos próximos episódios. Muito obrigado ao Adnilson e ao Antônio. Então, as portas do nosso programa são abertas para vocês, não está? Muito obrigado, Luiz. A gente que agradece aí pelo espaço. E vamos lá, vamos fazer essa série bombar aqui no Maranhão.